E aí, queridos e queridas, eu sou o Moacir Salvatore. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar lendo os e-mails que vocês me mandaram para o quadro Moacir Me Ajuda. Se você quer mandar sua história, seu depoimento aí, seu problema com crush, quer se assumir, quer dica, meu anjo, relaxa, eu vou te ajudar, tá bom? Manda seu e-mail para contato moacirsalvatore.com, gente. E nesse e-mail, você coloca no assunto Moacir Me Ajuda. E aí, gente, na história, na hora de você começar a sua história, você diz seu nome, se você quer expor ou não, e diz já seu sexo. E a idade, gente. Aí você começa a sua história de boinha. E procurem falar menos besteira, tá bom? Se vocês querem mais esculhambação, que... Vocês falaram muito nos comentários que queriam mais esculhambação. Poupem os detalhes, tá bom? Bom, mas já me segue nas minhas redes sociais, né, viado? Me segue no Instagram, na moralzinha no Twitter, segue no Facebook. E também, gente, já deixa muito like nesse vídeo para o quadro continuar, ok? Bom, vamos começar, gente, com a esculhambação, né? São cinco e-mails, gente. E eu vou começar lendo para vocês, ok? E aí eu vou tentar ajudar essas pessoinhas. Meu nome é Alan, tenho 16 anos e sou da Bahia. Quando eu era criança, não era muito sociável. Não saía de casa para absolutamente nada. Isso até meus 14. Como consequência, não tenho muitos amigos. Eu era antissocial, assim pelo fato de me sentir diferente das demais crianças. Aos 15, me assumi ser gay para minha família. E meio que para a sociedade também. Só que agora, que já estou bem comigo mesmo, gostaria de sair mais, sabe? De ter uma vida social. Porém, eu não tenho muitos amigos e sou muito solitário. Isso faz eu me arrepender de ter sido tão antissocial na infância. Porque sei que isso é uma consequência disso. Quero arranjar amigos e um namorado, óbvio. Toda safada ela. Mas não consigo ter vida social. E acho que o problema está em mim, não sei. Acho que sou feio ou as pessoas realmente não me querem por perto. Me ajuda a me livrar desse sentimento de solidão. E me dá um conselho do que fazer. Obrigada, beijos. Adoro seu canal. Tudo sucesso do mundo para você. Obrigado, Alan, pelo carinho. Um beijo para a senhora. Deixa eu falar, transex. A senhora quer fazer amizade. Essa senhora não tem amigos porque a senhora era chatinha quando a senhora era criança. A senhora era antissocial, entendeu? Aí, né? Você procurou, você ficava muito na sua. E não fez amizade. Agora está sozinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer fazer amizade, meu anjo? Caça no seu Facebook alguém que tem um grupo no WhatsApp. Pergunta para, sei lá, um primo ou um parente seu próximo, assim, na adolescente. E aí, primo? Tem algum grupo do WhatsApp da hora para você me colocar? Para eu conhecer umas pessoas da hora, umas pessoas legais. Você precisa falar, travesti. Se a senhora fica na sua, fica muito tímida, a senhora vai continuar assim para sempre. Vai ficar sem amigo trans. Então, a senhora tem que parar de ser tímida, porque a senhora é tímida. Não vai me falar que não é porque a senhora é assim. E vai atrás de fazer amigo, entendeu? Porque não vão chegar aqui na sua porta batendo papo. E aí, caralho? Vamos ser amiga? Parando de ser tímida, a senhora se atirando ou fazendo amizade, marcando um rolê, ó. GG, travesti. A senhora já vai ter amigos. Sai dessa, de ser antissocial. Ai, gente, eu tenho uma personalidade muito forte. Próximo e-mail, gente. Olá, moastra. Me chamo Carlos e tenho 15 anos. Eu tenho problema com muita baixa autoestima. Muita baixa autoestima. Me acho feio por mais que algumas pessoas falem que eu sou bonito e tal. Eu penso que as pessoas falam isso só para me agradar. Para piorar a situação, meu ex, meu primeiro namorado, terminou comigo e disse que nunca me amou de verdade. É, isso só piorou minha baixa autoestima. Depois disso, eu penso que nunca vou encontrar ninguém para ficar ou namorar. E eu ainda amo muito meu ex. Pedi para voltar e ele não quis. Louca. Por favor, me ajuda. Beijos no seu canal. Um beijo para a senhora Carlos. Deixa eu falar, transex. Trans. Você tem noção? Eu vou fazer 19 anos esse ano. Eu nunca namorei, viado. Olha como eu estou linda, bela aqui. Namorar não é tudo. E deixa eu te falar mais uma coisa. A nossa autoestima é a gente que faz. Tem autoestima não é ter as pessoas sempre te elevando e tal. Isso é uma consequência de você se achar uma pessoa bonita e interessante. Se você se acha uma pessoa bonita e interessante, as outras pessoas também vão te achar bonita e interessante. Então, você precisa parar com esse negócio de que a senhora é feia. E é o seguinte, esse negócio de você ter terminado o seu relacionamento e ter ido atrás do seu ex, só abaixa a sua autoestima, meu anjo. Se você vai atrás de uma pessoa que já falou que não quer mais nada, você está fazendo isso aqui com a sua autoestima, ó. Está na própria caçamba de lixo, gay. Não pode fazer isso. Estou nervosa aqui. Vai aparecer muitas pessoas ainda na sua vida, gata. A senhora só tem 15 anos. Ó, é o seguinte, a situação vai melhorar assim que a senhora começar a se olhar no espelho e falar... Olha que partidão do caralho que eu sou. Eu sou muito bonita. Kim Kardashian está lá, Beyoncé está lá, mas ainda prefiro ser eu, trans. Tá, ó. Pratica aí a autoestima na senhora. Eu vou indicar pra vocês um canal aqui, gente, que fala de autoestima. Então, vocês cliquem aí no card. Pra quem também tiver interesse e está com baixa autoestima, gente. Entrem aí e vocês vão ver diversos vídeos que vão ajudar vocês. Próximo e-mail, gente. Tenho 18 anos e quero que me ajude. Ok. Tinha um crush muito sério em um garoto. Tudo começou quando fui ao trabalho de uma amiga minha e vi ele na frente do colégio esperando o pai ir buscar ele. Uma coisa bem burguês, sabe? Quando o vi, ele estava me olhando. Mas não era um olhar e depois tira a vista. Era um olhar fixo que não parava um segundo. Depois de várias vezes ir ao trabalho da minha amiga e trocar olhares com esse boy, teve uma festa aqui na minha cidade e eu já meio louca. Pedi pra minha prima ir perguntar se ele era hétero. E dizer que eu estava interessado nele. Daí ela falou com ele e perguntou quem era que queria ficar com ele. Ela disse que era eu e ele disse que era hétero. Até aí tudo bem, mas depois de uns 3 minutos, ele chegou em mim e começou a conversar. Falou que já tinha visto meu Insta. Eu seguia ele. Falou várias coisas e tals. Aí depois foi embora. Só que eu fiquei sem entender. Será que ele estava interessado ou será que era hétero mesmo? PS, antes de pedir pra ficar com ele, ele me viu beijando um guri. Um beijo, meu querido. Não falou o nome. Então, gato, deixa eu te falar uma coisa. A senhora tem 18 anos, tá? A senhora já tem que estar vivida, aprendida com a vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Eu estou achando que ele só não aceitou ficar com você e falou que era hétero porque ele não queria ficar com você, gato. Eu já fiz isso muitas vezes, gente. Mas eu não falei que era hétero pra pessoa. Como que eu vou falar pra uma pessoa? Ah, então, meu anjo, eu não quero ficar com você porque eu sou hétero. Eu bem, bem patricinha, bem garota, assim, vou conseguir enganar quem. Mas às vezes eu falo que namoro, gente. Falo que estou ficando porque eu não quero falar pra pessoa ali. Não estou afim, sabe? De falar, não estou afim de ficar com você. Acho que você é um pouco feio, sabe? Horroroso. Então, acho que esse lance aí dele ter falado que era hétero só foi uma desculpa pra te driblar, filha. A senhora tem que ser esperta, ó. Com esse daí não rola mais nada não, gata. Segue o seu baile. Próximo e-mail, travestis. Oi, amiga, tudo bom? Tudo mara, gata? Aqui quem fala é o Ivo Júnior. Tenho 15 anos e sou assumido. Minha mãe não me aceita, mas logo vai cair a ficha dela. Bom, eu tenho um amigo hétero que fica passando a mão na minha bunda. Fica me provocando, não pode me ver, que fica mexendo comigo. Porém, estudamos juntos. E ele senta na carteira do fundão. E quando eu olho pra trás, ele sempre tá olhando pra mim. Quando vamos pras baladas, sempre dá troca de olhares entre eu e ele. Mas o pior disso é que eu tenho outro amigo que ama esse mesmo menino. Eu descobri isso quando contei pra essa outra biba que gostava dele. Moacir, me diz o que eu faço. Desapego e acho outro macho ou invisto mais nele. Um beijo, Ivo Júnior. Deixa eu falar uma coisa pra senhora, gata. Por experiência própria, porque eu já vivi uma situação dessa, gente. Pegar hétero desse mesmo nível. Sério, pegar hétero e gostar desse mesmo nível, você só toma no seu cu, tá bom? Então, assim, pode ser que não vai adiantar eu dar esse conselho aqui pra vocês, manos. Porque eu também sou muito teimosa. Se eu quero uma coisa, eu vou lá e faço. Se eu quiser quebrar a cara sozinha, gente, eu vou lá e eu vou quebrar a minha cara lá sozinha, entendeu? Então, deixa eu falar pra você, gente. Ficar com hétero desse nível, assim, de escola, do fundão. Não julga no fundão, gente. Mas eu digo, pegar hétero, assim, de escola, que fica mexendo com o viadinho. E você investir porque... Mano, principalmente você, que com 15 anos, assim, sei lá, sabe? Primeiro boy que tá interessado em você ou que tá fazendo gracinha. A gente já acha que é o amor da nossa vida. Então, gata, toma cuidado. Ele pode ser que queira só com você, entendeu? E a senhora vai ficar apaixonada, como eu já fiquei uma vez. Então, gata, a única coisa que eu digo pra senhora é que é enrascada, tá? É enrascada, não cai nessa, seja esperta ou aprenda com a experiência, gata. Um beijo pra senhora. Último e-mail, gente. Moacir, tenho 17 anos, sou do sexo masculino, meu nome é Ricardo. Então, faz uns dois anos que eu fico com um garoto. Tudo começou numa conversa de WhatsApp, na época, tava tendo umas brincadeiras do que você faria comigo. Postei no status e o menino falou que me pegava e eu nunca tinha ficado com o menino antes. Até porque só tinha uns 14 pra 15 anos. Falei que não e tal, mas ele insistiu, tanto que acabei aceitando. No outro dia, às 6 horas da manhã, ele me mandou mensagem e falou pra eu ir na casa dele e tals. Fui, fiquei com ele e aconteceu que perdi com ele. Fomos ficando e ele sempre me iludindo. Ele é heterossexual, porém falava que queria algo comigo sério. Mas acabou ficando com uma amiga minha e teve um bebê com ela. Agora eles se separaram e eu gosto dele, mas o que você acha? Devo ir atrás dele mesmo, ele tendo me deixado pra casar com a minha amiga? E agora o que faço? Por favor, me ajuda, manda beijos, te amo, gostou, sorriso lindo. Obrigado, gato, um beijo, Ricardo. Tá vendo, gente? Eu falo se envolver com um hétero desse nível da merda. Gata, a senhora tem 17 anos. Olha a fanfica aí que aconteceu já. Não, não tem que voltar com ele, gata, não tem que. A senhora tem que seguir o baile, acorda, gente. Eu falo, gente, vocês podem aceitar o conselho ou viver a experiência própria. Os dois são válidos. Porque se você viver a experiência própria, você vai estar aconselhando depois outras pessoas. E você vai ver que não dá certo. Não dá certo pegar essas pessoas que não sabem o que quer. Então, gato, o que eu te aconselho? Não fazer nada com ele. A senhora seguir seu baile, seguir bem linda. Não rola nada, entendeu? Enfim, é isso. A senhora gosta dele. Paciência. Não tem o que fazer, gata. Bom, gente, depois dessas fanficas pesadas pra mim resolver, eu finalizo o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Me siga em todas as minhas redes sociais, só todas aqui na tela. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera. Super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.